Tudo pronto? Vamos começar! A CIDADE NO BRASIL Vire à direita. A CIDADE NO BRASIL Vire à direita. A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Siga em frente. Tchau. Tchau. Prepare-se para virar à esquerda. Tchau. 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 Você alcançou ao seu destino. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.